Será que podemos trocar pontos entre programas de fidelidade? Podemos mandar milhas da Smile para Azul? Fica comigo nesse vídeo que eu vou tirar essa dúvida que é muito frequente quando eu abro caixinha e se pergunta lá no Instagram. Fala pessoal, me chamo Julião Thomas e aqui você vai aprender como transformar seus gastos em viagens para você e sua família os benefícios do cartão de crédito. Vamos tirar uma dúvida muito frequente quando eu abro caixinha e pergunta lá no Instagram. Eu consigo transferir meus pontos entre companhias aéreas? Eu consigo transferir meus pontos entre programas de fidelidade de cartão? 90% das vezes não pode fazer essa transferência. A única coisa que pode é transferir seus pontos do cartão de crédito para a companhia aérea, ok? E outra dúvida também, eu posso transferir meus pontos para outra pessoa? Depende. 90% das vezes também não vale a pena você pagar uma taxa para transferir. Que merda, hein? E se está chegando agora nesse canal, peço a inscrição para você, porque a gente coloca dois ou três vídeos na semana sobre esse mundo fantástico de milhas aéreas. E ajuda o canal a crescer, mostrar para mais pessoas esse conhecimento. Para começar aqui, já vamos falar um ponto muito importante. Posso transferir milhas entre programas de fidelidade? Não. Não pode trocar milhas. Transferir milhas, por exemplo, da Latam para Azul, da Smile para Azul, da Azul para Latam, da Azul para Smile. Não dá para transferir esses pontos, ok? Agora, entre programas de fidelidade, posso transferir? Depende. Depende do programa de fidelidade. Um dos programas de fidelidade que a gente fala aqui que é o Esfera, não dá para transferir. Nenhum outro programa de banco dá para transferir para o Esfera. Agora, para a Livelo, alguns programas de banco conseguem transferir para a Livelo. Esse é o grande pulo do gato. Eu não vou ficar falando muito aqui, vamos aqui já para o site mostrar para você onde que a gente vê qual é os programas, quais são os programas de fidelidade que conseguimos transferir para a Livelo. Estou já no site da Livelo. Tem só aqui em transferir pontos. Você pode transferir pontos para outra pessoa. Pode, mas tem um detalhe. Isso aqui a gente vai falar depois. Você pode transferir para outros programas de fidelidade, como eu falei, programa de banco. Pode transferir para programas de companhia aérea e rede de hotéis. Então, aqui você consegue transferir para essas companhias aéreas aqui. Latans, Maia Azul, TAP, a rede de hotéis, a rede de Alacor, Iberia, essa da Copa Alines. Todos isso aqui, DOTS, nem vale a pena DOTS. E consegue transferir para a Coopera. Então, a gente consegue transferir aqui pontos Livelo para a Coopera. Para que que serve isso, Thomas? Quando tiver alguma promoção bonificada de transferência de pontos do Coopera para alguma companhia aérea, para a Azul, por exemplo, e não tiver a Livelo, você manda seus pontos da Livelo para o Coopera. Do Coopera, você transfere para a companhia aérea. Porque isso é um grande pulo do gato. Agora, de outros bancos para a Livelo. É possível? Sim, é possível. Entrando aqui em transferir pontos para a Livelo. Então, a gente vai verificar os bancos, os programas de fidelidade de banco que consegue transferir para a Livelo. Então, se a gente verificar aqui da rede Alacor 1 para 1, não vale a pena transferir da rede Alacor 1 para 1 para a Livelo, né? Você transfere 3, 3, tem um deságio de 3,5 para 1, depois você vai voltar 1 para 1, aí é muito... Não, não vale a pena. Complexo Taubaté, Banco, Nordeste, BV, Sysprime, Cooperforte, Clube Órigo, nem sei o que é esse clube aqui. Modal Mais, que eu já fiz vídeo no canal, vou deixar aqui na descrição. Ouro e Prata, Viação Ouro e Prata, FI, C6 Bank, que é o grande pulo do gato. Coopera, então você pode mandar para a Livelo, da Livelo para a Coopera, do Coopera também pode mandar para a Livelo. Aquela que eu falei, aquela estratégia que eu falei, se tiver alguma promoção de transferência bonificada, que tem a Coopera, mas não tem a Livelo, você pode mandar da Livelo para o Coopera. Essa mesma estratégia você pode fazer agora. Você pode mandar do banco para a Livelo. A Livelo é o maior programa de fidelidade hoje na atualidade. Então tem várias promoções bonificadas, várias transferências bonificadas. Vou dar um exemplo. Hoje tem a transferência bonificada da Livelo para Smy com 100%, mas não tem do C6. O que a gente faz? Pega seus pontos C6, transfere para a Livelo e faz essa transferência bonificada. Ok? Então esse é o grande pulo do gato. Então, C6 Bank, Coopera, Crede, Cuomo, We Care, Banco Pan, que eu fiz aqui, é novo esse Banco Pan, Banesp. Então você percebe que são vários bancos que conseguem pontuar aqui, indiretamente mandar para a Livelo. Então você pontua no banco, você já tem um cartãozinho que vai pontuar no banco, você manda para a Livelo. Agora, para outra pessoa, eu consigo transferir meus pontos para outra pessoa? Sim, consegue transferir. Mas, 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 tem uma taxa. Que merda, hein? Aqui, transferir para um amigo, tem uma taxa de transferência. Além desses pontos, velho, você produziu o custo. Se você não sabe nada sobre custo médio, sobre custo ponderado, sobre a média, média ponderada do seu ponto, suas milhas, você não sabe quanto você está pagando nos seus pontos, suas milhas. Aqui embaixo tem um link do sistema, o melhor sistema do mercado, que faz esse controle para você. Ele vai controlar seu custo médio de pontos, milhas, cartão de crédito, fluxo de caixa futura. Então, se eu mandar para outra pessoa, tem uma taxa. Além do custo que eu tenho, por exemplo, eu comprei pontos a R$35,00. Eu vou mandar para outra companhia, para outra pessoa, e ainda eu vou pagar R$52,80 para transferir. A cada mil pontos, eu gasto, eu tenho uma taxa de R$52,80. Isso que eu estou com desconto aqui, normalmente é R$60,00. Então, não vale a pena transferir para outra pessoa. É possível, é, mas não vale a pena. Então, essa dúvida foi sanada. Eu consigo transferir entre bancos? Depende da ocasião. Essa mesma analogia que eu fiz aqui, do Esfera, não dá. Não dava transferir nenhum banco para o programa Esfera. Ok? E que eu lembre aqui também, nenhum outro banco para Caixa Conômica, para Itaú, não. Só a Livelo que consegue fazer essa estratégia, de outros bancos, mandar para a Livelo. Entre companhias aéreas, não dá. Somente entre programas de banco, para as companhias aéreas. Ok? Se ainda tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que a gente vai responder você. E se quiser saber mais sobre esse mundo fantástico de milhas aéreas, vou convidar você para entrar na Comunidade de DMA. Lá a gente tem uma comunidade completa, vários grupos de network, grupo de promoção, grupo de emissões. Tem um curso completo do básico avançado, tem um módulo só de emissões, tem a metodologia da formiguinha. Tem uma planilha de 5 CPF para você administrar, fazer esse custo médio que eu falei ali, se você não sabe nada. Então é uma comunidade completa. Pode testar por 7 dias, se não gostou, pode sair, eu não vou ficar enchendo o seu saco. E já deixe aqui nos comentários, outras dúvidas que você tenha para a gente fazer novos vídeos para o canal. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.